Fala galera, aqui o Anique Silveira do Pilota Nômade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje a gente vai falar de quais são as seis principais maneiras de você aí de casa começar a acumular milhas aéreas. Esse é um vídeo que ele é mais básico, é para quem está iniciando agora nesse mercado de milhas aéreas, porque lá no nosso grupo totalmente gratuito do Telegram tem várias pessoas que ainda estão perdidas. Então, o objetivo desse vídeo é criar insights na tua cabeça e abrir aí a tua mente para essas possibilidades de ganho de milhas aéreas. Então, se tu caiu de paraquedas, nesse canal a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar quase de graça, também compartilho contigo os meus roteiros e vlogs de viagem. Então, se tu já gostou da ideia desse vídeo, do propósito desse canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Além disso, como eu falei, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Telegram. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, galera, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, galera, quais são as formas, as seis principais formas de vocês começarem a acumular milhas aí, começarem nesse mercado de milhas aéreas? A primeira forma é uma forma que acredito que todo mundo saiba, que ela é um pouco mais óbvia, que é a primeira forma é a seguinte, usar o teu cartão de crédito para absolutamente tudo. Eu pago tudo com cartão de crédito, absolutamente tudo, até água, até chocolate, chocolatinho, chiclete, absolutamente tudo eu pago com cartão de crédito, porque depois eu só vou usar o débito, né, para pagar a fatura desse cartão de crédito. Então, absolutamente tudo eu uso o cartão de crédito mesmo. Por quê? Porque à medida que tu vai usando o cartão de crédito, vai gerando pontos e aí tu vai esperar a melhor oportunidade de transferência, vai transferir esses pontos para se tornarem milhas. E aí, quanto mais tu usa o teu giro do... Quanto mais tu usa o teu cartão de crédito, maior vai ser o teu giro no cartão e, consequentemente, tu vai conseguir negociar com o teu gerante de banco uma anuidade gratuita e, consequentemente, um limite maior no cartão de crédito e também, consequentemente, no futuro um cartão de crédito melhor, um cartão de crédito que pontue mais por dólar gasto. E se tu conseguir pegar um cartão que pontue em real melhor ainda, e tem vídeo a respeito disso, especificamente a respeito desse assunto aí de cartões de crédito que pontuam em real. E qual é o melhor cartão de crédito que eu considero para milheiros? Que o objetivo é lucrar com as milhas aéreas. Então, usem tudo, paguem tudo com o cartão de crédito, que isso vai aumentar o giro do cartão de vocês. Consequentemente, vocês vão conseguir negociar uma anuidade gratuita, vão conseguir aumentar o limite do cartão de crédito de vocês e, no futuro, solicitar um cartão de crédito que pontue mais a cada dólar gasto. Os cartões, os melhores que tem aqui, em relação aos bancões, normalmente eles pontuam 2,5 pontos por dólar gasto. Por isso que eu falei que é interessante também tentar conseguir cartões que pontuem a cada real gasto, porque como o dólar está 5 vezes a mais que o real, então, obviamente, pontuando em real, você vai conseguir acumular mais pontos com isso. Então, essa é a primeira forma de acumular milhas aéreas. Passar absolutamente tudo no cartão de crédito, por quê? Porque assim, você vai ganhar esses pontos e esses pontos vão se tornar milhas, tá? A segunda forma é viajando, tá? Todas as viagens que você faz no momento que você faz a reserva, no próprio site, né? Tu faz a reserva, tu tem que colocar o teu número de fidelidade. Então, antes de tu começar a voar, começar a querer lucrar com esse mercado de milhas aéreas, tu tem que criar o teu cadastro nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Que a Smiles é da Gol, Tudo Azul é da Azul, Latam Pass é da Latam, e Tap Miles & Go é da Tap. Então, antes de começar a viajar e antes de começar nesse mercado de milhas aéreas, tu tem que criar o cadastro em todos esses programas de fidelidade. Então, quando tu voa, tu colocando o teu número de fidelidade lá no site, tá? No teu voo, o teu trecho ele vai pontuar, tá? E isso é diferente pra cada companhia. Eles têm critérios e requisitos diferentes pra fazer os cálculos deles, mas toda vez que tu vai fazer algum trecho, ele vai pontuar. E caso tu esqueça de colocar, né, no site, na hora que tu fez aí a compra da tua passagem, tu pode colocar depois no balcão, no momento do check-in, tem como tu colocar. Ali é o teu número, tá? Teu número de fidelidade. Por exemplo, na Latam PES é o próprio CPF. E se tu esqueceu de colocar também ali no momento do check-in, no momento do balcão, tem como tu solicitar depois no site. Mas tem um prazo. E isso varia de companhia pra companhia. Então, se tu esqueceu de colocar na hora que comprou a passagem, esqueceu de colocar no momento do check-in, esqueceu... Bom, enfim, esqueceu. Aí depois no site, logo que... Depois que tu voa, tu entra no site ali rapidinho e vai lá solicitar os teus... As tuas milhas, né, referentes a essa viagem. E também leva em consideração a olhar no extrato se realmente acreditaram as tuas milhas, se realmente entrou ali direitinho, beleza? Porque é um direito teu. Galera, quando vocês fazem voos internacionais, normalmente essas companhias, elas têm parcerias, tá? Com as companhias brasileiras. Então, é interessante que vocês olhem qual é o programa de fidelidade aqui do Brasil que essa empresa internacional tem parceria pra vocês colocarem o número de fidelidade desse programa aqui brasileiro. Por quê? Porque vocês vão normalmente usar mais aqui no Brasil, né? Não adianta nada acumular num programa de fora, sendo que tu vai acumular, vai esquecer aquelas milhas lá. Não vai usar pra nada, não vai viajar com elas, não vai vender elas. Simplesmente vai ser um peso ali teu parado. Então, é preferível que tu veja qual é a parceira dessa companhia internacional aqui no Brasil e coloca esse programa de fidelidade do Brasil que aí tu tem a possibilidade de acumular mais milhas pra vender ou na Hot Milhas ou na Max Milhas ou no particular ou como quarta opção é utilizar pro teu consumo aí pessoal próprio de viagens. Essa dica aqui é super importante também. Terceira forma, galera, da gente acumular milhas aéreas, tá? Na realidade, é acumular, mas tu vai ter um gasto com isso. Só que vocês vão ver aqui em todos os vídeos que eu tenho aqui no canal que vale super a pena que é comprar pontos Livelo porque Livelo é um programa de pontos, né? do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Todo mundo que tem cartão de crédito nesses bancos automaticamente pontua no programa de pontos da Livelo. Mas se tu não for correntista tem a possibilidade de tu comprar pontos também. E assinando o Clube Livelo que é um outro assunto também, galera. Tem aqui nos vídeos, nos cards pra vocês que eu falo especificamente desse clube. Vocês sendo o Clube Livelo vocês tem como comprar pontos com 40% de desconto que fica 42 reais, mil pontos. E pra quem é mais de um ano consegue comprar com 35 reais de desconto. E aí, qual que é a jogada desses pontos? Esses pontos aí utilizando agora a quarta forma de acumular milhas tu vai pegar a quarta forma é de transferências, tá? Transferências de bonificação. Que por exemplo tu vai ter uma transferência da Livelo pra Ismael 100%. Então, se tu tem mil pontos em Livelo vão se tornar dois mil pontos. Duas mil milhas, né? Na realidade, Ismael. Então, na realidade o teu preço de custo ali que foi 41 reais na realidade foi 21. Porque é mil pontos vão se tornar duas mil milhas então 42 vai se tornar ali 21 reais. E aí tu vende por 23, 24. Isso considerando uma época boa, tá? Porque agora teve muita promoção então o preço consequentemente vai cair, né? Como teve muita promoção muita oferta e muita oferta pouca demanda então o preço cai. Mas aí depois de um tempo volta a subir novamente. Então, essa é a quarta forma aí de vocês acumularem milhas aéreas que é participando das promoções de transferência de bonificações. Que sempre tem, né? 100% pra Smiles 120% pra Tap Miles and Go 120% pra Tudo Azul e eu tenho vídeo de todas as principais promoções aqui no canal. Galera, a quinta maneira de vocês acumularem milhas aéreas é através do consumo inteligente que eu chamo de consumo inteligente que é cada um real gasto por exemplo nas Casas Bahia vocês vão ganhar 10 pontos livelo então vocês com essa estratégia vocês ganham desconto absurdo eu tenho vídeo a respeito disso aqui no canal específico por exemplo tu compra produto que é 200 reais tu vai acabar ganhando 2 mil pontos livelo aí esperando uma bonificação de transferência por exemplo esses 2 mil pontos a 100% pra Smiles se tornam 4 mil milhas Smiles e aí a gente sabe que consegue vender por exemplo a 24 aí vocês fazem o cálculo aí 4 vezes 24 quanto que dá 4 vezes 24 dá 96 e 96 é praticamente 50% porque tu comprou um produto de 200 reais tu vai ganhar 96 reais vendendo as milhas que esse produto te deu então tu vai ter na realidade um cashback um dinheiro de volta aí de praticamente 50% então tu teve um desconto absurdo de 50% isso é uma maneira extremamente interessante de acumular milhas aéreas eu só compro assim sabe compras grandes compras de eletrodomésticos ou de alguma coisa que eu tô precisando eu uso o consumo inteligente e a sexta forma galera sexta forma aí da gente acumular milhas aéreas é como eu já falei anteriormente usando cartões de crédito que pontuem a cada um real gasto tu ganha tantos pontos que vão se tornar milhas ou diretamente ganha as milhas então são poucos os cartões de crédito que pontuam já por real que é a melhor estratégia e eu tenho vídeo a respeito disso específico aqui no canal também que esses são excelentes para quem aí quer lucrar com milhas aéreas e galera se vocês querem tornar isso com um negócio profissional querem ter uma renda extra efetiva com milhas aéreas vocês tem que usar todas essas estratégias que eu falei começar a colocar hoje em prática a partir de hoje tudo isso e vocês tem acesso a todas essas promoções aí de consumo inteligente todas as promoções de transferência através do nosso grupo totalmente gratuito do Telegram o link vai estar aqui na descrição também no primeiro comentário fixado lá a gente tá tem várias pessoas que tiram as dúvidas a gente tá formando uma comunidade que visa crescer juntos e como teve muitas pessoas que entraram e são novas zero zeradas assim zero bala no mercado de milhas aéreas eu decidi trazer esse vídeo pra orientar elas também e pra ajudar quem tá começando agora nesse mercado de milhas aéreas então se tu ainda não se inscreveu no canal nesse momento já aproveita se inscreve ativa o sininho pra receber toda vez que eu passar um vídeo novo e nunca mais perder nenhuma das dicas e aproveita e maratona os vídeos aqui no canal que todas essas esses métodos aí que eu falei essas estratégias eu compartilho aqui vídeos específicos delas então só aproveitar maratonar e começar a mudar a tua vida começar a mudar o teu 2021 pra crescer dessa forma crescer junto com a gente aqui no canal que o Manique Silveira galera vamos crescer sempre juntos um beijo até mais peace